Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Augusto Baffa e vou falar hoje um pouco sobre o ICAD Games, um laboratório da PUC-Rio voltado para a pesquisa em jogos e computação gráfica. O ICAD foi fundado pelo professor Bruno Feijó em 1989, com um foco especificamente em ICAD. ICAD são softwares usados para design de produtos, ou então placas de circuitos eletrônicos, devices e coisas do gênero. São softwares utilizados para ilustrações técnicas. E também computação gráfica. Só em 97, o ICAD começou a criar jogos eletrônicos e efeitos especiais para a TV. E foi assim que começaram as equipes de desenvolvimento de jogos do ICAD. A cada geração, novos alunos integram a equipe do ICAD para desenvolver jogos, aprender um pouco mais sobre a experiência profissional e a pesquisa em desenvolvimento de jogos. Com o aumento da demanda em efeitos especiais, vários projetos surgindo, ele criou uma filial no Polo de Cine e Vídeo do Rio de Janeiro, em 2006, na Barra da Dijuca. Também começou vários projetos educacionais, dentre eles fundou o Centro Educacional para Mídias Digitais, o NAVE, que foi em conjunto com o Instituto Oi Futuro. O ICAD fica no Núcleo de Inovação Tecnológica da PUC-Rio, o UNIT. Ele fica no prédio, também conhecido como o prédio do NAVE-GRADE, que é basicamente o prédio branco depois do RDC. Subindo a madeira da PUC, basicamente, então você vai encontrando o RDC depois do prédio do Leme, e depois o prédio branco, que é o prédio do ICAD. Ao longo dos anos, o ICAD teve o costume de criar grupos para desenvolvimento dos jogos com alunos da graduação. Com isso, nós damos a experiência profissional para as equipes, com alguns projetos que trazemos por encomenda de clientes, e também sempre resolvendo os jogos com foco, não só na experiência profissional, na experiência de gerar um produto, de trabalhar com um projeto de jogos, mas também com foco em campeonatos, como o Festival de Jogos da SB Games, o Global Game Jam, o London Dare, entre outros que podemos participar. Então, basicamente, as últimas equipes foram o Top Game, que participou com a gente em 2012 e 2015, ou a Rio PUC Games, que foi fundada pelo ICAD em 2015, e depois preferiu ter um foco mais industrial, menos acadêmico de pesquisa, então eles separaram o do laboratório, e continuaram trazendo novos jogos. A equipe Fugor, que foi fundada em 2016, com a reminiscência do RPG, conseguimos, inclusive, ganhar alguns prêmios com essa equipe, e agora, a equipe de 2019, que não tem ainda o nome definido, mas já tem alguns projetos conosco, então continuamos havendo projetos, continuamos trabalhando, para tentar ganhar novos prêmios. Basicamente, o ICAD participou de vários eventos na PUC, para demonstrar os seus jogos. Então, dentre eles, o PUC por um dia, onde nós montamos um stand para mostrar os nossos jogos, o SB Games 2017, onde levamos a equipe para defender o jogo Spooker, que estávamos desenvolvendo, inclusive, fizemos um campeonato, que foi bem aumentado lá no evento. Ganhamos o prêmio, tanto de Tria Sonora, quanto o prêmio da feira, com o jogo Spooker. PUC por um dia 2018, onde também apresentamos novos jogos, como o Cazoré, continuamos mostrando o Spooker. Agora, recentemente, o SB Games 2019, onde levamos dois jogos, o Candace e o Shape Arena. Fizemos também um campeonato com o Shape Arena, foi bem divertido, o pessoal gostou bastante, vários alunos participaram, e também tivemos o prêmio para o primeiro, segundo e terceiro colocados. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado um pouco sobre a história do ICAD. Quem tiver dúvidas, pode entrar em contato conosco, quem quiser participar da equipe, por favor, entre em contato conosco. Nós sempre estamos em busca de desenvolvedores e de designers para trabalhar, principalmente o pessoal de Tria Sonora, que é um pouco mais complicado, de ilustração, programação, o pessoal que curte a programação. Venham ter uma experiência, tanto acadêmica quanto profissional no ICAD, e nós esperamos vocês lá. Até já!